E assim seguimos em frente Um lugar tão especial Onde a natureza é a rainha Nosso refúgio natural Na selva nossa moda No sítio águas calientes Pinta de campo na prática Vivendo intensamente Na cordilheira dos Andes Um lugar tão especial Onde a natureza é a rainha Nosso refúgio natural Na selva nossa morada No sítio águas calientes Pinta de campo na prática Vivendo intensamente Na beira do rio cristalino Onde a água é canção Nossa família reunida Em perfeita colunhão Caminhamos pela mata Sob o céu estrelado Onde cada nascer do sol É um novo dia abençoado E no compasso da vida Vamos dançando a canção Dos pássaros e das árvores Tem perfeita sintonia e união Pois aqui na nossa terra A felicidade é constante Em águas calientes Vivemos a vida de campo vibrante E assim seguimos em frente Com fé e determinação Honrando a terra que nos abrinda Com gratidão no coração Pois na simplicidade da vida Encontramos a verdadeira essência Em águas calientes Em pleno plenitude E da existência O pessoal é todos os dias O trabalho com as vacas Fazendo queijo Coalhada Fervendo zoro E isso é uma maravilha Eu gosto muito Às vezes eu faço queso Às vezes coalhada Às vezes pura coalhada Às vezes também Faço um doce Olha só Aí estou colocando a leite Para esquentar E fazer a coalhada E depois o queijo Já vou colocar o coalho Que é um coalho em pó Muito bom É bem pouquinho Esse coalho aí Vai durar para nós aqui Como quatro meses Porque é bem pouquinho E hoje estou coalhando Uns sete litros de leite Então aí coloco o coalho Faço uma mexida Com a coelho Para espalhar todo o coalho E deixar por uns 15, 20 minutos Que coale bem Já vou, filho Agora sim Te salto de aqui do fogo E deixo por uns 15 minutos Ela coalar bem Deixo aqui na vera do fogo Do lado E deixo coalar bem E depois já Parto ela Para separar a leite do zoro O leite do zoro Estava querendo começar a chuva Ficou nublado Ficou garoando E foi bem pouquinho E agora a criançada está chegando Meio dia e meio E a criançada está chegando Hoje saíram as 12 do meio dia E as 3 da reunião Por isso foi que a professora Decidiu que eles saíram mais cedo Olá Olá Tudo bem? Todavia tenho o deite Como foram na escola? Eu vou pegar a leite do saco a punta Porque não se me perda Cansaditos? Sim Toma porque Usted já está listo Porque llevo no se vai Para irse No, porque é a las 12 Se le solto o moño E quem le amarrou a cola? Na Isso que Que se me desatou E eu Me lo tive que apretar Para que não se me saliera E como foi na escola? Como foi a educação física? Bem Que bom Alexia ama ajudar Fazer suco de bananas Si? Ele ajuda a picar as bananas Ya E agora colocamos bananas Leite, canela Não tinha canela em pó Então colocamos E aí ele vai Já Vem filho Não, não coloque a manhã Isso Ah, vai comer Ah, vai comer Que você vai comer? A ver Fale para a gente Que vai comer Sopa de que? Sopa de papita De bolinha De farina de milho Olha só pesada Eu fiz umas sopas O que elas ten Estas bolinhas aí Que elas ten São de farina de milho A criançada ama a sopa Pessoal Uma sopa bem simples Que a criançada gosta muito De Uma sopa De massa Com bolinhas De farina de trigo Uma delícia Muito bom E uma Uma ou duas vezes por semana É muito bom Para a saúde Comer sopa Então hoje é dia de sopa Está uma delícia Tchau mamãe Tchau 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 estou chegando já passei a casa do do senhor Simão e agora é chegar na escola então vamos que vamos vocês vão comigo, né? cheguei na escola acho que somente está com a madre Nelly aqui então cheguei agora buenas como está com a madre? bem ai mira, não quedou tan claro o azul, é verdade? não vocês acham que você tem o azul? eu e Javier pessoal, essas são as cebolas que a gente plantou faz uns 5 meses tempero verde e estão crescendo super bem estão super lindas e para a festa que a gente vai fazer um sopão a gente já pode usar essas cebolas, que maravilha pessoal, já finalizamos o encontro resolvimos tudo está tudo planejado para as festas que vai ter no final do ano escolar aqui na escola está um friozinho pessoal mas agora caminando a gente fica aqui em Tene então vamos que vamos já vou descendo e continua garoando e continua garoando todo o tempo que a gente ficou na escola todo o tempo ficou garoando está aqui vou passando pela casa do Sr. Simón e olha que aqui os pés de péssico já estão bem carregados olha esse pés aí de péssico e se aí está bem carregado e a gente vai ter que ir para o sitio 4 irmãos porque queremos verla como estão os péssicos e ir ver a vaca estrela claro que o cruz ele está pendiente todos os dias a vaca estrela mas a gente quer irla ver, verificar como está tudo por lá então a gente tem pensado ir amanhã e ir depois de amanhã tal vez o sábado a gente vai para o sitio 4 irmãos depende como indique o tempo porque com as 4 crianças a gente demora um bom tempo para para subir e para descer a reunião encontrou na escola muito boa foi bem rápido não demorou muito tempo a gente começou quase as 4 da tarde porque a gente está esperando o chucho e então a gente ficou esperando ela um bom tempo depois começamos a gente planejou tudo o que a gente vai fazer que no 13 de junho a gente vai fazer o dia celebrar o dia das mães e dos pais que é onde a criançada entrega para a mãe e para o pai um presente um presente que ele fez na escola com os companheiros e a professora para a mãe e para o pai depois vem o fechamento de proxecto que é o fechamento do ano que sempre se é a faz que são 3 vezes ao ano que são 3 cierres de proxecto 3 fechamentos de proxecto então este é o último dois anos escolar então isso aí e também a gente planejou o dia da promoção o dia do pai e o pai a gente vai fazer um compartilho uns bolos tudo e o dia da 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 o fechamento do proxecto cada um cada pai vai levar um um compartilhar algo para compartilhar a todos olha só aqui como está o caminho para não está quase fechado para a criançada consiga passar super bem aqui sempre limpia porque é potreiro então para o fechamento do proxecto a gente vai fazer um compartilho cada pai cada mãe leva um compartilho para a escola e para o fechamento do ano escolar que é a promoção onde sai são 3 meninas que vão sair que vão estudar em outro lugar bom isso a gente vai fazer também um sopão uns bolos umas tortas então a gente já planejou tudo isso já temos datas tudo e já temos datas também para as ferias da criançada que vai ser praticamente o 15 de julho por quê? porque o 4 de julho é o o fechamento do proxecto e nessa semana que vem antes do 15 eles têm que vir uma semana para praticar as obras tudo o que eles vão apresentar todas as danças tudo o que eles vão fazer na promoção que é o dia que as meninas já que entregan todo o título para as meninas que elas vão ir para estudiar em outro lugar quando começar o ano escolar então eles praticamente vão sair de ferias no 15 de julho então isso aí pessoal graças a Deus tudo certo a criançada tudo bem na escola então estou descendo eu já vou aqui para toda a casa onde o Sr. Cupertino morava e vamos que vamos um dia friozinho pessoal agora já parou de garoar já está tranquila tarde só que lá para as outras montañas eu acho que lá do outro lado não é igual a tiendita eu acho que tem chuva porque se vê mais escuro por aqui já graças a Deus está tranquila olha só tudo isto pessoal são plantações de apio incrível tudo isto aqui a outra parte de lá a outra parte de lá é plantação de apio tudo este lá embaixo aqui pelo outro lado para baixo na parte de baixo também tem aqui se tem uma plantação de fechão que é do do irmado com o padre Javier do Benito esta parte aqui é a plantação dele de fechão e o coco foi que me acompanhou o negrinho ele nem apareceu por lá e aqui é o caminho olha só que é um caminho bem ancho bem tranquilo para andar não é um caminho difícil de andar por isso a gente fica tranquilo claro que a criança sempre tem que ir com muito cuidado aqui entramos no outro caminho que está melhor ainda do que por aqui é um pouquinho mais longe mas fica mais tranquilo para andar olha só aqui isto é plantação de fechão nossa isso cresce muito rápido o fechão eu acho que o fechão em seis meses em seis meses eu acho ou menos que seis meses já está pronto sequinho de pegar é super rápido pessoal nosso nosso sitio começa de aí de aí sube essa parte aí é nossa também só que é muita muita descida aí e lá tudo isso até lá depois desses árvores um pouquinho mais para cima é a casinha que é o final do potreiro então isso é bem longe onde a gente vai a ver a água é uns 40 minutos para subir eu acho que eu acho que eu acho que é uns 40 minutos e para voltar uns 40 minutos também e a nossa casinha aí a nossa casa nos olores cada dia ficando diferente e a gente cada dia quer melhorar agora ficou bem diferente com esse telado de bambu ficou bem melhor por aqui continuamos nos caminhos essas aqui são maderas que já estavam no chão então eu eles aproveitam para para a leña o senhor Cupertino ele leva para a casa dele e usa como leña chegando em casa quem que a criançada estava fazendo porque eles são muitos bagunceros olha daqui já escuto eles brincar família estão todos por lá brincando eles não vão sair sair ai graças a Deus pesado tarde cheguei mas graças a Deus tudo certo e que que fizeram as crianças os quatro os dois meninos e as dois meninas minhas as dois princesas e meus dois príncipes enquanto eu estava para a escola a ver comienza Georgia eu não de menor a maior que vocês fizeram alexia alexia um ganho pero 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 quando mamá mamá quando eu estava jogando a mamá e fizemos uma casa assim como uma casa vocês fizeram uma casa com as cobertas todas as cobertas todas e fizemos um banheiro assim e fizemos um banheiro um banheiro e também arreglamos a cama e também e também e também jogamos e mamá fez para a escola e fez para a escola a ver Georgia agora vamos ver que a Georgia vai falar e também e já 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 gritava assim e também pois nós estamos arreglando as cobertas arrumando as cobertas e quando você estava lá nós pensávamos que era um gato que abriu a porta e ele chegou e nós e nós e e e e e e e e também nos escondemos não sabíamos quem era seria o gato e eu pegue que está tomando não é o gato e era você era eu porque eu falei para o papai que estava na casa do Sr. Simón para chegar em casa a ver que estavam fazendo todos e Jordani e o que você fez? eu ah Sebastião que que hice? eu eu inventei fazer uma casa e a ver Gio que vocês fizeram? travesuras brincaram muito se divertiram? foi uma tarde boa 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 boníssima que bom que show pessoal pessoal a criança se divirte danzando eles estão escutando música na Alexa que eles que eles trouxeram lá do Perú estão eles ficam escutando son e se divirtiendo até alexia quer dançar estão pessoal não esqueça entrar na loja virtual do Amazon aí você pode encontrar qualquer produto que você desejar e a gente sempre deixa o link no primeiro comentário fixado e na descrição até uma Alexa você pode comprar den like compartilhe nos vídeos assistan a publicidade estem sempre connosco chau chau beijo no coração de vocês